Batman é o alter-egg de Bruce Wayne, um bilionário órfão que jurou combater o crime em Gotham City após testemunhar o assassinato de seus pais quando criança. Ele é conhecido por sua habilidade física e intelectos excepcionais, utilizando sua fortuna para criar tecnologias avançadas e adotar a identidade do vigilante encapuzado. Sem superpoderes, confia em sua astúcia, treinamento rigoroso e uma ética rígida para lutar contra a injustiça e proteger os inocentes, mantendo-se como um símbolo de esperança e justiça em sua cidade. Ao longo dos anos, sua jornada como Batman explorou temas como trauma, moralidade e a luta constante entre a escuridão interior e o compromisso com a virtude. Agora a pergunta que fica é, como a possível perda de sanidade de Batman pode desencadear uma ameaça que transcende realidades, afetando o multiverso? E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, então deixe seu like e se inscreva no canal. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O que está acontecendo? Na fase atual dos quadrinhos, o Batman enfrenta um desafio monumental à sua estabilidade mental. O surgimento do Batman de Zoré Enar, inicialmente uma salvaguarda psicológica contra manipulações mentais, evoluiu de um recurso defensivo para uma força independente. Sua ascendência nos pensamentos e ações de Bruce Wayne agora representa uma ameaça iminente, não só para o próprio Batman, mas para a integridade de todo o multiverso DC. O equilíbrio entre a sanidade e o controle de Batman está pendendo perigosamente para um colapso iminente, introduzido em 1958, na edição Cardinal 1-3 de Batman. Como uma versão do herói de outro planeta em tramas mais extravagantes da Era de Prata dos quadrinhos, o Batman de Zoré Enar foi reinterpretado por Grant Morrison em 2006. Ele representa um plano de contingência de Batman para quando sua mente está comprometida. Nesse estado de autodefesa, o Batman de Zoré Enar assume o comando absoluto da psique de Bruce, operando em um nível primal para salvaguardar seu corpo de intrusões externas. Demonstrando uma forcidade superior até mesmo à do próprio Batman, esse alter ego tem-se fortalecido progressivamente, moldando não apenas os pensamentos, mas também as decisões e comportamentos do herói. Sua ascensão é marcada por uma influência cada vez mais dominante, desencadeando consequências de magnitude crescente no mundo do Cavaleiro das Trevas. O desgaste mental e físico de Bruce tem sido flagrante, deixando marcas visíveis em suas habilidades e decisões. Sob a influência desse alter ego, durante a Guerra de Gotham, Bruce foi manipulado a um extremo devastador, levando-o a realizar a lavagem cerebral de Jason Todd e a expor a identidade secreta de vários aliados, criando uma vulnerabilidade nunca antes vista em sua luta contra o crime. Esses eventos catastróficos destacaram a crescente periculosidade da influência do Batman de Zoré Enar sobre as ações do próprio Batman. Recentemente, em sua investida mais perturbadora, o Batman de Zoré Enar conseguiu efetivamente isolar Bruce Wayne de sua própria Bat-família, estreitando ainda mais seu controle sobre o herói. Um alarmante indício desse domínio avassalador é a chocante decisão de Batman de se aventurar por um território inimaginável, tentar eliminar o Coringa. Esse passo, que vai contra os princípios fundamentais do Cavaleiro das Trevas, revela de maneira contundente a crescente e perigosa influência do Alter Ego sobre as escolhas e a moralidade do próprio Bruce Wayne. AMEAÇA MULTIVERSAL Na edição Cardinal 140 de Batman, recém chegada às bancas, presenciamos um momento de virada crucial. O Batman de Zoré Enar consuma seu plano ao assumir o controle absoluto do corpo de Bruce Wayne, com uma missão singular e sombria, encerrar de uma vez por todas a ameaça representada pelo Coringa. Enquanto essa sinistra reviravolta se desenrola, Bruce se vê aprisionado em um labirinto mental, confrontado por múltiplas iterações do Zoré Enar provenientes de diferentes pontos do multiverso. Esse embate interno sinaliza um ponto de ruptura eminente entre a sanidade frágil de Bruce e a determinação encomente de seu Alter Ego, num confronto que poderá redefinir o destino do Cavaleiro das Trevas. As distintas facetas dessa personalidade alternativa revelam um panorama fascinante, o primo Zoré Enar, a versão original e líder, uniu essas diferentes manifestações enquanto Bruce se aventurava por um mosaico de realidades. Durante essa odisseia, Batman se deparou com outras encarnações de si mesmo em inúmeras dimensões, cada uma apresentando peculiaridades únicas. Foi nesse ponto crucial que o primo Zoré Enar não apenas reconheceu essas variações, mas também as convidou para se unirem a ele, formando um coletivo singular e poderoso. Essa dinâmica complexa ressalta não somente a interconexão entre a mente de Batman e as diversas facetas do Zoré Enar, mas também evidencia como essas interações moldaram-se e evoluíram enquanto o herói desbravava os intricados caminhos dos mundos paralelos. E é nesse ponto crucial que o plano se desvela, elevando a instabilidade mental do Batman a uma ameaça de proporções cósmicas, uma vez que Zoré Enar triunfe sobre o crime no mundo de Bruce, a peça central do multiverso DC, a intenção deste coletivo é replicar essa vitória em outras realidades. O grande dilema reside no fato de que tudo aponta para o Alter é que estar disposto a qualquer medida para concretizar essa missão, pois foi concebido para ser inclemente em sua determinação. As narrativas sugerem sua resoluta marcha à frente, independentemente das adversidades, um comportamento que coloca em risco não apenas um mundo, mas uma miríade de realidades. Essa implacabilidade ameaça desencadear um cataclismo interdimensional sem precedentes. Ainda vamos acompanhar como essa situação vai evoluir e como o Batman, agora distante de sua Bat-Família, e até mesmo a Liga da Justiça, vão lidar com Zoré Enar. É um cenário que promete crescer em tensão, e o desdobramento dessa dinâmica incerta entre esses personagens icónicos será crucial para o desfacho dessa história. E aí, galera, me contem o que acharam disso tudo nos comentários. Vou ficando por aqui, até a próxima!